O preço da gasolina continua inalterado nos postos, apesar da redução do valor nas refinarias anunciado pela Petrobras no fim da semana passada. E a tendência é de que essa diminuição não chegue ao consumidor. Neste posto da capital, o litro da gasolina custa R$ 3,79. Pela projeção da Petrobras, esse preço deverá baixar em até R$ 0,05 nos próximos dias, devido à redução do valor do combustível nas refinarias, anunciada pela estatal na última sexta-feira. Mas, segundo o proprietário, essa previsão não vai se confirmar. O que as distribuidoras me passaram foi o seguinte, está na intersafra do álcool, o álcool está subindo demais e como na gasolina tem 27% de álcool, uma coisa está compensando a outra. E nenhuma distribuidora vai baixar o valor por causa que o álcool está realmente subindo. Além disso, as distribuidoras não são obrigadas a repassar ao consumidor final o valor definido pelas refinarias por conta da lei da livre concorrência. O que o consumidor tem que se precaver? Pesquisa de mercado. Eu acho que o que regula o mercado de consumo no Rio Grande do Sul é fazer uma pesquisa. Por quê? Nós vamos verificar que alguns postos, em razão dessa diminuição de preço na refinaria e, eventualmente, na distribuidora, pode ser que ele venha fazer uma promoção e o consumidor pague mais barato. Realistas, os consumidores não têm expectativas de encontrar preços mais baratos nas bombas tão cedo. Nenhuma. Eu ouvi o comentário, mas estamos esperando, vamos ver. Qualquer redução é bem-vinda, né? Conforme dados do IBGE, nos últimos 12 meses, até setembro, a gasolina subiu mais que a inflação. O aumento acumulado foi de 9,77%, maior que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que foi de 8,48%.